E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Flip Jump Onde você tem que fazer aqui acrobacias, né? Saltos mortais e cair certinho pra formar tipo uma pirâmide humana E ganhar muitos dinheiros aqui, muitos pontos, né? É bem interessante o jogo, acho que vocês vão gostar Bora começar aqui, deixa eu clicar nesse negócio aqui, ó, beleza, show! Então tá vendo aqui, ó, esse aqui é o número de mortais que você tem que dar pra ganhar essa quantidade de medalhas No caso aqui, ouro, prato ou bronze, né? E o dinheiro também Então clica pra começar, chega nessa linha, segura e continua segurando pra dar o mortal Tem que cair em pezinho, tá vendo? Cair em pezinho pra pular e no final aqui você dá a quantidade de mortal Ai, droga, errei! E daí você cai também certinho, beleza? Então tem que ser tudo muito calculado, ó Pulou, segurou aqui o dedo na tela, dá a quantidade de mortal que você achar que vai ser possível Ah, não, aqui eu acho que não tem problema não, pessoal, essa, ó, ó, em pezinho, boa, boa! Aí sim! Então na bola você pode cair de barriga ou de costas, né? E aqui na pirâmide final você tem que cair em pezinho, beleza? Aí você vai ganhando aqui, enchendo a barrinha pra ganhar uma recompensa, que seriam roupas novas, né? Porém você não ganha a roupa, pessoal, você libera ela pra comprar com dinheiro, tá vendo? Tipo, esse aqui de policial, ah, não, esse aqui foi um prêmio que eu ganhei agora na verdade, né? Aquela barrinha eu vou ganhar daqui a pouco Então, ó, tem aqui a roupinha de policial, tem esse aqui que é tipo de jogador de beisebol, né? Ó, bonezinho e a roupa aqui também, né? Camisa E eu não vou comprar nada ainda, talvez é de policial Deixa eu ver a roupa A roupa fica legalzinha, acho que eu vou comprar ela, pessoal Ó, então 89, comprei O chapéu consigo também Não, o chapéu também custa 89 Então, bora lá voltar pra home Vai mudando de fase, vai aparecendo algumas coisas novas Tipo esse tubo que apareceu aqui agora Já tinha aparecido antes, né? Mas apareceu de novo Aqui, ó, cai assim, na hora que você saiu, já sai no mortalzão Ai, meu Deus Boa! E daí, tá vendo? Tem que completar a pirâmide, igual eu falei Então, vai ter mais um pulo pra gente completar aquela pirâmide certinha Tem que dar três mortais no total Pra conseguir completar a pirâmide Ó, dei dois mortais aqui Eu não sei se tem que ser três em sequência Ah, não, já foi Ai, 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 ai Boa! Boa, pessoal Se gostar do vídeo, deixa o like aí Deixa a sua inscrição Mostra esse vídeo aqui pros seus amigos que gostam de jogos de celular Pra ajudar na divulgação do canal E eu vou ficar muito agradecido Obrigadão de verdade, pessoal Bora lá, então, continuar Eu ganhei aqui esse bônus Entendi, é uma fase bônus Ok Vamos clicar pra começar Tem que dar sete mortais, pessoal Tá Eita, que loucura Olha aí, que louco Ok Mano do céu Ai Meu Eu dei uma cabeçada no baú Achei que eu tinha que cair em pé Que susto Show Consegui então aqui o sete Ganhei aqui um dinheiro extra Se você ativar a sua internet O seu wi-fi Você vai poder Assistir propaganda Pra ganhar vezes três Eu acho de dinheiro Beleza? Eu não sei se você consegue fazer mais alguma coisa Eu acho que você consegue reviver, né? Se você falhar Você consegue reviver Não preciso de voltar no início da fase Tá, agora eu tenho que dar Três a cinco mortais Então bora lá Clica pra começar Pulou Olha, isso aqui é diferente Tem uma barrinha aqui, ué Olha, que louco Que legal Ó, aqui não tem problema Cair tudo torto Igual eu falei Show Ah, moleque Eu já consegui já Os cinco mortais Olha lá Ouro Beleza Da hora essa barra aqui Isso aqui são acrobacias mesmo Ginástica Olímpica, né? Sei lá Calma aí Ah, o que que eu fiz? Eu apertei no verde Nossa Aí volta no início O que que eu falei, né? Tipo, se você Tiver com a internet Você consegue Reviver seu personagem Se você não tiver Volta do início Ah, não Até que volta do início, não Show Então tá ótimo Eu consegui Beleza, pessoal Mais uma pirâmide concluída aí E vamos pra próxima fase Isso aqui é a fase seis É o mundo seis, né? Tem duas fases Ou três nesse mundo aqui Ó, apareceu agora Outra coisa também Caminha elástica Tá, até seis flips, pessoal Até seis mortais Ela pula sozinha Ah, agora eu entendi Eita, boa Eu achei Não Caramba, que susto Eu achei que eu que tinha que Que segurar pra pular Não, ela pula sozinha Só precisa segurar pra dar os mortais Beleza, beleza Ó, o mundo sete aqui, né? Tem oito Tem uma fase só, na verdade Que foi essa Assim que você completa a pirâmide Acaba, pessoal Tipo, completou, né? O topo Que é uma pessoa só Não tem como você fazer Tipo, duas pessoas Naquela parte de cima É porque você Concluiu a fase Igual essa anterior Ó, ela pulou sozinha Tá vendo? Pulou Aqui não tem problema Cair tudo torto, ó Continua segurando aí Pedalos mortais Eita, que que eu li? Ah, mas Se você cair errado Entendi Então não é assim também não Se você cair errado Vocês viram ali, né? Caiu errado na bolinha aqui Você também erra Você, tipo, não consegue continuar Ah, não Tem que cair, então De um jeito certo Ô, ô, ô Que... É... Eu dei uma voadora na moça Desse sem querer Agora vai Agora eu prometo que vai, pessoal Agora vai Certeza que vai Ó, pulou aqui certinho Mais um mortalzinho aqui, ó E agora sim Ó Ó Ah Tem mais uma Porque não completou o topo da pirâmide Show Vamos lá Ô, 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 ô Pulou Mais um Mais um Isso aí Vamos lá Acho que eu vou conseguir concluir A quantidade de mortais aqui, ó Ó, ó Perfeito Perfeito, cara Perfeito Ah, moleque Gostei, gostei Eu tô com uma grana boa, pessoal Posso comprar aqui agora Ó, liberei roupa nova Ali, ó New Unlocks Então vamos comprar essas roupinhas novas aí A cam... Nossa, olha o preço Nem tem dinheiro Ah, eu vou juntar Fica legal essa roupa Combina, né? Combina Parece uma roupa mais de ginasta mesmo Essa aqui é que parece mais, né? Mas essa daí tá bem da hora Na real, eu vou comprar o chapeuzinho aqui, pessoal Chapeuzinho pra combinar, né? Com a roupinha aqui de poliça E vamos lá Vamos lá Três flips Então isso aqui não tem que dar muitos mortais Um Dois Cai aqui Boa Três Ah, moleque Ê, 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 ê Ah, eu tô profissional nisso aqui, cara Tô profissional Ninguém me segura mais, hein? Fase nove De dez De dez não, né? São muitas fases Não sei quantas que tem A próxima é a décima fase Aí, beleza, ó Pulou Boa Ah Esse círculo aí eu não sei Pra que ele serve, na real Nossa, pulei tudo errado Nossa, foi certinho, cara Eu acho que eu pulei antes ali Sem querer do tubo E passei raspando ali no No feno Foi quase que eu errei Beleza Ó, 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 ó Ah, agora eu pulei melhor Boa, boa Ha, ha, ha Estamos na fazenda, pessoal Dando aqui os mortais Na fazenda Ganhei mais uma medalha de ouro Tô quase liberando ali a fase bônus, né? Pra gente ganhar muita grana E agora são seis flips Na medalha de ouro Então já deu aqui Dois mortais Beleza, certinho Mais dois Eu consigo cair de frente aqui? Consigo Nossa, ela caiu todo torto Você viu? Não, não, não Isso Ela saiu toda torto ali no tubo, cara Coitada Ha, ha, ha Eu consegui já os seis flips Eu acho, pessoal Ok Ai, meu Deus Vai, vai Boa Opa, mais um Mais um Isso Aê Show Eita Tinha uma O que é isso? Peguei alguma coisa de prata ali A medalha Não sei, tinha alguma moeda de prata ali Eu acho Foi pressão minha, não sei Beleza Liberamos aqui a fase bônus Mais duas medalhas de ouro 32 de dinheiro que eu ganhei E agora sim Mais uma fase bônus Ela pulou sozinha também, pessoal É só você ficar segurando aí os mortais, né Pra conseguir ganhar as medalhas certinhas E aqui Não precisa cair em pé lá Só cair em cima do baú Cair em cima do baú Você completa aqui essa fase Bom, eu já tenho dinheiro pra eu comprar A roupinha ali, né Acho que eu vou comprar ela Olha que louco Então vem aqui na roupa Vamos comprar essa daqui Chapéu eu não tenho Custo 3,99 Então vamos com a de polícia mesmo 7 flips E agora tem esse Ah, meu Deus O que é esse? É um saco de pancada Sei lá E a gente tem que desviar dele, né Ai, ai, ai Boa Nossa, cara É muito engraçado Porque ela sai toda torta ali Beleza, cai em pé Essa fase é só essa aqui Show, show E olha só essa roupinha Que a gente vai liberar agora, pessoal A orelha de gatinho Uma roupa aqui tipo de mulher gato E ela deve custar muito caro, né Ó, liberamos já 500 Olha só Mas ficou legal 539 E o chapéu também Nossa, é tudo muito caro, pessoal Meu Deus do céu Não, vamos continuar com essas daqui mesmo 8 flips agora Pulou Boa 1 2 3 Ah, não preciso nem de contar Ali já tem, ó Beleza Olha isso, cara Consegui dar mortal dentro também, cara Entendi Ah, moleque Ai Meu Deus Continua segurando aí a tela Mesmo dentro do tubo, pessoal Porque lá no tubo ela não erra, né Ela continua dando as piruetas lá dentro Beleza Ó Ó, vamos ver de novo, ó 1, 2, aqui 3 Ah Boa Eita Que isso Meu Deus, bugou muito Bugou demais, moleque Caramba, cara Bugou muito Cai em pé Bugou demais ali, cara Que viagem é essa Não vou reclamar, né É importante que lá dentro do tubo você não falha, pessoal Você não consegue errar dentro do tubo Ok 8 flips agora E tem mais uma dessa barra, né Que te joga longe Só que você tem que acertar, ó Pulou Boa Beleza Por que tem mole ali embaixo também? Oxe, entendi não, né Mais alguns mortais aqui Beleza, moleque Isso aí Caramba Ah, 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 ah Ah, moleque Certinho, galera Caramba Muito bom, muito bom Não entendi porque tem essas moedas aí embaixo, não Não entendi mesmo Mas beleza, né Vamos cair no tubo aqui Já sai dando as piruetas Ó, ó, ó Toda loucona aqui Beleza Haha, cara Impossível Ai, nossa Eu ia falar impossível perder isso aqui Esqueci que eu tinha que parar de segurar a tela Uh Boa Consegui aqui mais um de ouro Bora então Mais uma fase, pessoal Bora mais essa última fase aqui Pra gente finalizar Não, não quero voltar no jogo agora Até porque nem tem como, né E eu não tenho dinheiro pra comprar Nem o chapéuzinho ainda Nossa Por conta de muito pouco, pessoal É 399 Tá Eu não vou conseguir comprar o Talvez até compra Eu não sei Ó, vamos já cair aqui No tubo Dando as piruetas Igual eu falei, ó Não precisa de soltar Olha isso Que isso, cara E tá dando as cambalotas ali, pessoal Olha isso aí Hahaha Não É Tá bom, né Então vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Isso aí foi Foi um erro Um erro simples, né Um erro bobo Eu tava empolgado aí Com essas piruetas Esqueci de De analisar ali Os Que que é isso? O jogo bugou muito Você viu? Me jogou lá pra trás Caramba, cara O jogo começou a bugar Tem nada aqui agora Calma aí Não buga não, jogo Vamos lá Isso, isso Sem bugar Boa, jogo Sem bugar Isso, jogo Mais um mortal Cai em pezinha Tá sem força, cara Tá sem força Não, agora vai Eu prometo Se não for Eu mudo o nome do meu canal, hein Olha, não vou nem dar corte no vídeo não Pra vocês verem que Eu vou acertar Eu só vou errar se o jogo bugar Se o jogo não bugar Eu não erro, ó O jogo bugou Me jogou longe Me jogou longe Me jogou longe Por algum motivo, pessoal O jogo não tá me jogando certinho Ó, agora foi? Aleluia, foi O jogo tava me jogando Ou muito pra frente Ou muito pra trás Da pirâmide aqui Da pirâmide humana Não tem disso não, hein Tá, vamos lá Sete mortais Tem que conseguir aqui de novo Três, quatro Cinco Ainda vai ter que se dar um mortal aqui dentro, né Ó, foi Ó Ah Quase que errou Você viu que ela caiu um pouco errada Mas o jogo corrigiu no final Bom, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse jogo Neste vídeo Deixa o like pra apoiar Obrigado pelo apoio Um beijo Um queijo Um abraço Até mais Fui E aí E aí